E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala não é o Edu. Peguei vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora em que você esteja assistindo a este vídeo. Meu nome é Léo Tomaz, esse aqui é o canal Cine Coleção Virtual Léo e hoje começa aí a segunda semana da minha mostra Meus Filhos Azuis. Eu sou um colecionador de filmes em DVD, Blu-ray e 4K, mas sou um colecionador muito modesto que por causa da quarentena e sem muita coisa para fazer, você acabou tendo a ideia de mostrar a sua coleção para todos aqueles que quiserem conhecê-la um pouco melhor. Todos os dias, de segunda a sexta, eu vou postar dois vídeos mostrando parte da minha coleção e isso aí vai durar ainda alguns dias porque ainda tem muita coisa para mostrar. Serão duas fases, a primeira fase vai ser a fase dos Blu-rays e a segunda fase vai ser a fase dos DVDs. Como sempre, agradecendo aí as inscrições no meu canal, sinceramente não esperava por isso, mas essas inscrições me fazem crer que meu material está sendo bom para as pessoas. também os comentários, as curtidas, pode também dar dislike, pode também fazer reclamação, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se você chegou aqui pelo YouTube, dá aquele likezinho, se você chegou aqui pelo Facebook, através dos grupos do qual eu faço parte, se puder, dá um likezinho. E faz uma coisa também, eu estava dando uma olhada aqui no meu analytics, olha só que chique em analytics, estou até parecendo um youtuber profissional. Tem muita gente que visualiza meus vídeos, mas não é inscrita, mais de 50% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas no meu canal. Então, amiguinho, se você ver meu conteúdo, gosta do meu conteúdo, se você quiser, cara, além de dar um like, também se inscreve no meu canal, cara. Que aí, aquele negócio também de clicar aí no sininho, para toda vez que tiver um vídeo novo, você receber a notificação. Vamos lá, cara, eu acho que expandir no meu canal é uma forma de também expandir essa rede que nós temos aí de colecionadores de home video em todo o país. E, cara, faz que nem eu também, se você tem uma coleção, quer mostrar sua coleção, bota no YouTube também, cara. Bota no grupo que você faz parte aí no Facebook, olha, eu faço parte de uns grupos aí bem bacanas. Eu só não vou dizer nomes, porque não sei se os administradores vão querer que eu cite os nomes dos grupos, mas se eles autorizarem, eu faço aqui de boa. São grupos maneiros, administradores por pessoas legais, que amam cinema, que conhecem cinema e querem, principalmente, o melhor para o nosso home video. Tá ok, pessoal? Então, sem mais delongas, eu vou continuar, digamos assim, os vídeos que eu estava fazendo na semana passada, né? Na sexta-feira, mais especificamente, eu estava mostrando os meus filmes em edições normais, ou seja, estojos comuns, Amarei ou Amarai, sei lá, como se pronuncia, Elite, por aí vai. Filmes da Universal. Se você, por um acaso, ainda não assistiu nenhum dos meus vídeos anteriores, tem uma playlist no meu canal com todos os vídeos da minha coleção publicados até agora. Então, na sexta-feira, eu terminei mostrando filmes da Universal, e hoje eu vou começar terminando os filmes da Universal, Depois vão entrar filmes da Paramount, e vou terminar mostrando vídeos da Fox, vídeos não, filmes da Fox. Tá bom, galera? Então, sem mais delongas, vamos, então, terminar essa parte Universal de edições normais, né? Com, só para começar, cara, em autoestilo, O Procurado. Vamos começar com O Procurado, porque é um baita de um filmaço. Eu não sei quem foi que me vendeu, e infelizmente não estou com a nota fiscal aqui, mas é um baita de um filmaço. Aqui, assim, gente, para quem ainda não conhece, eu só dou uma... Eu só mostro a capa, a contracapa, falo esporadicamente alguma coisa sobre o filme, E se alguém quiser algo mais específico, eu faço um vídeo sobre aquele algo específico. Ah, eu gostei daquela edição, queria que você falasse mais dela, mostrasse mais dela. Eu faço um vídeo sobre aquela edição, ou sobre alguma outra coisa que vocês queiram saber sobre mim. Continuando, Invencível. Esse filme tem uma pegada no estilo... Até o Último Homem. No caso, é a história de superação, né? Mas é um ótimo filme, cara. Ótimo filme. É engraçado que O Procurado... Uma das protagonistas é a Angelina Jolie, e a Angelina Jolie que é a diretora desse Invencível, que é muito interessante. Agora nós temos aqui a edição de vigésimo aniversário de Apolo 13. Existe uma outra edição em Blu-ray desse filme, mas essa aí é a melhor. Ela tem imagem remasterizada em alta definição, se não me engano é restauração 4K, uma pancada de extra. É um filme muito bacana, é aquele filme que você tem um medinho dos caras morrerem, né? Espacial, Houston, nós temos problemas e por aí vai. Galera, eu gravo em formato de vlog mesmo, de live, então se eu falar alguma coisa errada vai sair mesmo. E se vocês quiserem depois me consertem. Eu não faço edição, eu não faço corte. Aqui não tem frufru, aqui é cru. Cru. Porque cru é nutritivo, né? Nossa, isso ficou meio esquisito, né? Clube de Compras Dallas, muito interessante esse filme, cara. O Matthew McNally, aqui tá espetacular. O Jared Leto também, né? Interpretações muito boas. A Jenny Vegard, né? Tá no normalzinho dela. Mas é um filme muito bom. Agora nós temos esse aqui, cara, que eu me surpreendi com ele, hein? Encontro Marcado. Pena que aqui é a dublagem nova. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É. É uma dublagem nova, cara, que é horrível. Aquelas dublagem made in Miami. Então, não aconselho assistir dublado, cara. Mas, basicamente, o nosso querido amigo Brad Pitt faz o papel do... Do coisa ruim, né? Bom, e aí vocês vão saber o que acontece. Continuando aí essa vibe espacial, né? De Apolo 13. Apolo 13 não, cara. Apolo... É Apolo 13 mesmo. Meu pai. A gente vai de primeiro... O primeiro homem. Eu ainda não assisti esse filme, cara. Mas dizem que ele é muito bom. Né? Não vi, mas é bom. Como diria o... O Silvio Santos. E é do mesmo diretor do La La Land, né? E, novamente, o Ryan Gosling é o protagonista do filme. Eu tenho que tirar o tempo pra ver ele. E, acabando os filmes da Universal, em Estoujo Comum. Nada mais, nada menos que Billy Elliot. Né? Aqui... É uma ódio contra o preconceito, né? Antes de tudo, é uma ódio contra o preconceito. Depois, esse rapazinho aqui que eu esqueci o nome, que é o protagonista, fez uns outros filmes bacanas. Cara, me veio aqui, na ponta da língua, um filme que ele fez também, que eu gostei, mas agora eu não tô lembrado. Então, agora que acabaram os filmes da Universal, vamos começar com os filmes da Paramount. E eu já começo logo com esse petardo atômico aqui. Onde os fracos não tem vez. Preciso falar nada dos irmãos Coen, que são os diretores do filme. Né? Eu, até hoje, tenho uma... Tenho um arrependimento de não ter comprado Fargo. E, cara, tinha uma loja no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Uruguaiana, que, puxa, vendia uns filmes assim, naqueles fora de catálogo. E esse Fargo tava lá, e eu não comprei ele, cara. E aí, quando eu decidi comprar, já não tava mais. E o preço dele tava barato. Meu Deus. Bom, quem não tem Fargo, quem não tem Fargo, caça de onde os fracos não tem vez. Agora esse aqui... Meu Deus, hein? Meu Deus. Os Intocáveis. Tem que falar alguma coisa desse filme? Não tem que falar alguma coisa desse filme. Não tem que falar nada, cara. Esse filme já fala por si só. Engraçado que ele tá pesado, porque eu acho que tem alguma coisa aqui dentro. Além do disco do filme? Ah, sim. Eu não sei por que essa aqui, prateada, é a edição em Blu-ray. E aqui, é a edição em DVD do filme. Eu não me lembro por que eu guardei essa edição, cara. Eu quis fazer Gambiar Edition. Porque ele não vem com essa bandeja, tá? Não vem com edição em DVD. A edição em Blu-ray só vem com o filme em Blu-ray. Eu que fiz essa Gambiarra. E eu não lembro por que eu guardei o DVD desse filme também. Eu sei que você que tá me assistindo, que é colecionador, também faz Gambiarra, tá? Eu sei. Continuando, vamos com Rocketman. Aquele filme que é tudo que o Bohemian Rhapsody teria que ser e não foi. O Taran Eggerton tá perfeito como Elton John, cara. E eu gostei que o Elton John nesse filme aqui, cara, ele deu instruções explícitas. Assim, não, eu quero que minha vida seja mostrada como ela é. Não quero amaciante. Pode tascar criolina mesmo. Mas ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. Deixa eu ver quantos minutos tem esse vídeo já, cara. Opa, 11 minutos. Eu vou ter que parar daqui a pouco. Eu quero fazer vídeos de no máximo 15 minutos pra não cansar a galera. Então, enquanto o vídeo continua, nós vamos com a edição de 40º aniversário de Grease, nos tempos da brilhantina. Eu também tenho a edição em DVD desse 40º aniversário. Ahá! Até você acha o Resgate do Soldado Ryan em Blu-ray até com uma certa facilidade. Mas não essa edição com dois discos, tá? Essa edição de dois discos é chatinha de achar, cara. Quem foi que me vendeu essa edição de dois discos? Ah, não guardei, cara. Eu não guardei a nota fiscal. Pena. Mas não vou falar nada desse filme porque esse filme fala por si só também. Agora, cara, a Vigilante do Amanhã, a versão americana de Ghost in the Shell. Muita gente criticando a escala de Johansson. Criticando não a escala de Johansson em si, mas a escalação dela pra fazer o papel da Makoto, né? Da agente Makoto, que aqui na versão americana tem outro nome. Mas até que eu gostei dela interpretando a agente Makoto. Ela ficou bem parecida, na verdade, com a personagem do mangá e do anime. Mas é evidente que o anime e o mangá são bem melhores. Eu também tenho esses dois e vou mostrar mais pra frente aí. Mas o filme não é de todo ruim não, tá? Isso aqui, cara, é... É lixo, mas é lixo engraçado pra caramba. Vovô Sem Vergonha, versão estendida. É totalmente sem noção esse filme, cara. O Jackass, né? Quem tá acostumado a assistir vídeos aí do Jackass. Se não me engano, passava na MTV. Mas tem aí no YouTube, cara. Os caras são completamente sem noção. Agora nós temos Noé. Essa edição aqui eu comprei na Saraiva na época que a Saraiva mandava bem, cara. É uma edição com dois discos, tá? Inclusive, também eu ganhei um mimo. Acho que foi um... Acho que foi um marcador de página. Deixa eu ver se tá aqui. Marcador de página. Tá aqui. Tá aqui mesmo. É, tá aqui, ó. O marcadorzinho de página tá lacrado. Ainda nem usei. Mas essa edição aqui é complicadinha, tá? De achar. Quer dizer, na verdade não é muito, não. E muita gente não gosta desse filme também. Eu acho filme estranho. Esse aqui, então, é esquisitíssimo. Mãe. A capa desse Blu-ray podia ser melhor, cara. Podia ter mostrado a iconografia aqui. Aqui embaixo tem o coração aparecendo. É tipo uma ódia à Virgem Maria. Alguma figura religiosa do tipo. Aliás, o filme é cheio de... Mensagens subliminares. É estranho pra caramba, cara. E vou mostrar por último aqui, antes de acabar os 15 minutos dessa primeira parte. Nesse primeiro vídeo de hoje. Nada mais, nada menos que... Eu conheci esse filme como Alcatraz Fuga Impossível, tá? Agora eles mudaram o filme pra Fuga de Alcatraz. Pena que é uma edição peladinha. Não tem nada. Só tem o filme. Mas pelo menos... Pelo menos tem a dublagem. Mas se eu não me engano, não é a dublagem clássica. O que fala desse filme? Bom, galera. 15 minutos. Primeira parte já tá concluída. Daqui a pouco, o segundo vídeo tá aí pra vocês assistirem. É só esperar que ele já vai tá aí pra vocês deleitarem. Valeu? Até daqui a pouco. Tchau.